Saúde! Em 10 de outubro de 2003, foi apresentado o Projeto de Lei 6440 do Executivo Municipal, com o intuito de instituir o Programa de Atendimento de Crianças e Adolescentes Portadoras de Deficiência no Município de Santa Maria. O Projeto de Lei 6506 do Legislativo foi apresentado em 20 de abril de 2004 pelo vereador Paulo Sidney Schmidt. Que determinou a implementação do Programa de Detecção Precoce da Deficiência Auditiva Infantil no Município de Santa Maria. Em 18 de novembro de 2010, foi apresentado pela vereadora Adhemar Poçobon o Projeto de Lei 7170, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consulta de pacientes idosos e pessoas com deficiências já cadastrados nas unidades de saúde do município.